Eu sou a Luciane Ribeiro, da Ribeiro Solar, e trabalho com kit gerador fotovoltaico, distribuindo os produtos de módulo, inversores, conectores, cabos e estrutura. E hoje a gente veio participar aqui do CBGD, lançando o teloreto de cadmio, um revestimento funcional para a fachada, trazendo mais uma tecnologia para o solar. Eu fiquei surpresa pela dimensão do evento, é a primeira vez que a gente vem à Fortaleza, e a estrutura das palestras, com dois auditórios ao mesmo tempo, o conteúdo todo mundo elogiou bastante. Eu acho que foi um sucesso e desejo que se replique mais vezes aqui para a região.